Ô cara, porra, tu vem aqui me pedir ajuda sempre que tá na merda, mas quando tá numa boa, some, desaparece, não atende ninguém, só olha pra tu mesmo, né? Agora que estourou a merda lá na delegacia, aí você aparece, humilde, atencioso, com tal de... sem palavras bonitas, etc e tal. Por quê? Por que me considera seu amigo? Porra nenhuma, porque precisa de mim, precisa do nordestino, ou melhor, do paraibinha, do carne seca, aqui pra tu, ó. Mas deve ser difícil mesmo. Você aí, todo playboy, chega alguém, uma menina lá da escola, bonitinha, gostosinha, e você? Você vai apresentar um amigão aqui, sentado no meio fio, mal vestido, todo ferradão? Deve ser triste mesmo. Você passa batido, nem me conhece. Ou não é? Aquele ali, ó, é um fudido, é um pobre coitado. E não faz essa cara de, meu Deus, onde é que ele foi se meter? Vou te contar uma coisa que eu descobri. A rua é sinistra. A rua é suja, é barra pesada. Mas tem uma coisa que não tem em nenhum outro lugar, não. Aqui, eu não preciso fingir nada. Aqui, a gente só finge pra polícia. Pro resto, sou o que sou. e dane-se. Desaparece da minha frente. Vaza! 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 Tchau.